Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática de hoje, vamos continuar falando sobre proporção. Lembrando que na semana passada nós fizemos atividades sobre razão, que é a divisão de duas grandezas da mesma espécie. Tem sempre que prestar atenção quando pedir a razão na ordem em que eu peço, das informações. Ok? Então tem que ler, interpretar, pensar direitinho no que está escrito, em como que eu quero que você represente essa razão. Se a razão você vai representar na forma de fração, simplificando, ou na forma de divisão mesmo, que corresponde ao número decimal, na maioria das vezes. A proporção é... são duas grandezas, são duas razões iguais. Se eu quero saber se uma fração é proporcional à outra, eu verifico se as razões de ambas são iguais. Se os resultados forem diferentes, você escreve lá na atividade, não são proporcionais. Então, vou estar compartilhando aqui a tela para que a gente possa fazer a página 143. Lembrando, né, que nós temos... Quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar nem o chat, nem a sala de aula, tá? Eu só consigo visualizar a minha tela. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar. Ok? Vamos lá, módulo 3, página 143. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Já vai pegando esse material para organizar, já vai aparecer para vocês. Estou entrando aqui no nosso livro. Nós fizemos, né, a relação do número 1 de frações proporcionais. O que nós fizemos ontem? Nós dividimos o numerador pelo denominador. Encontramos um resultado decimal. Fizemos isso com todas as frações. E aquelas que obtiveram o mesmo resultado, nós fizemos aí a relação. Já estou abrindo aqui, ó. Alguém tem alguma dúvida sobre essa atividade? Na verdade, aqui nós tínhamos que ligar as frações proporcionais. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam ver direitinho. Então, para eu saber se é ou não proporcional, eu dividi o numerador pelo denominador. Aí nós encontramos esses resultados aqui. Fizemos a mesma coisa com o de baixo, só que eu não coloquei o número decimal aqui embaixo. Acho que são iguais e não preciso repetir. Então, a primeira fração, nós dividimos e encontramos 1,3333. Quando a conta é infinita e se repete, nós chamamos de dízima periódica, tá? Aí aqui, a segunda fração corresponde à fração 33,99. Se a gente dividir, a gente encontra o mesmo resultado. Então, quando uma razão tem o mesmo resultado da outra, nós podemos dizer que elas são proporcionais. Ok? Número 2. Em cada item, leia as informações e faça o que se pede. Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de dois cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210,00 pela compra de cinco cadernos. Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantidade que ela pagou. Depois, verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos a papelaria A e a papelaria B. Ele quer a razão... A própria questão está dizendo. Entre a quantia de cadernos... E a quantidade de cadernos é a quantia que ela pagou. Então, vamos fazer aqui. A razão da papelaria A. Ela comprou dois cadernos e pagou R$ 84,00. A são aí a divisão. E a papelaria B... Ela comprou cinco cadernos a R$ 210,00. Dois minutinhos para que vocês possam fazer a razão de cada um desses. Se obtiver o mesmo resultado, nós podemos dizer que são proporcionais. Lembrando, gente, a razão pode ser dada em forma de fração ou em número decimal. Se você for colocar a razão na forma de fração, nós temos que simplificar. Só um minutinho que eu acho que temos... Ah, já entrou. Ah, não, não entrou ainda não, Isabela. Bom dia. Nós estamos na página 143 falando sobre proporção, tá? Página 143 do módulo 3. Ok? Aqui nós estamos fazendo o que a questão pediu. A razão entre a papelaria A e a razão da papelaria B também. A quantidade de cadernos dividida pela quantia que ela pagou. A razão, como eu falei para vocês, vocês podem dividir 2 por 84 e 5 por 210. Ou a gente pode simplificar a fração até a forma irredutível. Vamos lá? Alguém já tem a resposta da letra A? 42? Não, tem que dividir, né? Você fez 84 dividido para 2. É 2 dividido para 84. É o de cima dividido pelo de baixo. Dá um número decimal. Refaz aí para mim, por favor. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Alguém já tem a resposta da razão da papelaria A? Ah. 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 Hein, gente? Ninguém fez? Tem alguém com dúvida? Olha só. Eu vou fazer simplificando, tá? Vou colocar aqui de azul. Vou simplificar a fração A por 2, ok? A gente simplificando, a gente tem que dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Então, 2 dividido para 2 dá 1 sobre 84 dividido para 2. 42. 1 sobre 42. É a razão dessa fração. Então, A de cima, A de baixo, né, da papelaria B, eu vou simplificar por 5. Então, vou fazer aqui, ó, dividido para 5, A de baixo. Dividido para 5. Só um minutinho. Vai ficar 1 dividido para 42 também. Bem, então, se nós tivermos o mesmo resultado, nós vamos escrever aqui, ó, resposta. São proporcionais. Ok? Vou colocar aqui de vermelho, ó. Tá vendo? Nós fizemos a divisão, simplificamos tudo direitinho. Como a gente encontrou o mesmo resultado, nós podemos dizer que são proporcionais. Há alguma dúvida, gente? Ok, vocês estão muito quietinhos hoje, ninguém falando nada. Espero que estejam entendendo. Marcelo é fotógrafo e, durante as duas primeiras horas de uma festa de aniversário, ele tirou 80 fotografias. Nas três horas seguintes, ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, obtenha as razões que representam a quantidade de horas fotografadas. E a quantidade de fotos tiradas. Depois, verifique se as razões formam uma proporção. Então, vamos lá. Vamos fazer a razão das duas primeiras horas. Em duas horas, ele tirou 80 fotos. Você vai simplificar isso aí. E nas três horas seguintes, nas três horas seguintes, ele tirou 110 fotos. Nesse caso aqui, só dá para simplificar a primeira fração. A segunda, não tem como a gente simplificar. Então, ou a gente repete, ou a gente coloca em número decimal. Dois minutinhos aí para poder fazer a letra B. e agora para poder fazer a letra B. Vamos lá! Um pouquinho... O que é? O lugar que eu tenha visto. Vamos lá! Vamos lá. Alguém já simplificou a primeira fração ou dividiu e quer falar o resultado? Eu. Pode falar. Você simplificou por quanto? Ou você dividiu? Eu dividi. Fiz igual a primeira lá. Ok. Simplificou por dois, né? Aham. Encontrou qual resultado? 1 barra 40. Isso aí. 1 sobre 40. Tia, eu dividi deu 0,025. Vamos lá. Podemos confirmar aqui. Muito bem. 0,025. Coloquei aqui o meu. A de baixo que você dividiu não encontrou quanto? 3 dividido para 110. 0,027, né? Nós temos resultados diferentes para a razão. Então, isso indica que não são proporcionais. Não são proporcionais. 1 minutinho aí para copiar para a gente poder fazer 144. Alguma pergunta pode falar, tá, gente? Um minutinho aí para copiar com o cálculo. Que nós vamos falar sobre tipos de grandezas. 1 minutinho aí para o cálculo. Alguém gostaria de fazer leitura sobre tipos de grandezas? Por favor? Que aí vocês vão ler e eu vou explicando, tá? Esse conteúdo, gente, não é um conteúdo difícil. É bem tranquilo, só que requer muita interpretação. Você tem que ler e verificar se a grandeza é proporcional. Se ela for proporcional, você tem que classificar em diretamente ou inversamente, que eu vou ensinar a vocês. Se for diretamente, a gente faz de um jeito. Se for inversamente, a gente faz de outro. Mas, outra coisa muito importante nessa, nesse conteúdo, que nós vamos continuar utilizando as proporções, junto com as equações, tá? Nós vamos fazer letra para um lado, número para o outro. Já, já eu vou explicar. Alguém gostaria de ler para a gente? Grandezas proporcionais? Oi? Quer que eu leia, professora? Sim, pode ler. Grandezas proporcionais. Em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, é possível perceber que ao aumentar ou diminuir uma delas, a outra se altera proporcionamente. Caso exista proporcionalidade, a dependência entre essas grandezas, pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Pode continuar. Grandezas diretamente proporcionais. Observe a relação entre o tempo de voo e a distância percorrida de um avião, a velocidade constante de 450 km por hora. Distância em quilômetros, 400, barra 90, barra 1000. Vai explicar isso, professora? Já, já eu explico. Pode ler ali. Note que a distância... Note que a distância varia de acordo com o tempo. De modo que duplicando o tempo, duplica-se a distância. Duplicando o tempo, duplica-se a distância. Assim por diante. A razão entre a distância percorrida e o tempo de voo corresponde pode ser representada da seguinte maneira. 450 sobre 1, 900 sobre 2, 1.350 sobre 3. Ok. Olha só. Aqui, olha o que acontece. Quanto maior a distância, tá vendo? A distância, ela está o quê? Aumentando. Tá vendo? Quanto maior a distância, maior é o tempo para a gente chegar em um determinado lugar, correto? Concordam comigo? Quanto mais longe é uma cidade, mais tempo a gente demora para chegar lá. Não é? Então, aqui nós temos duas grandezas. A distância e o tempo. Quando uma grandeza aumenta, a outra também está aumentando. Tá vendo que aumentou a distância entre quilômetros e o tempo aumentou automaticamente? Quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Se você diminuir a distância, você também diminui o tempo para poder chegar. Quando nós temos as grandezas sendo aumentadas juntas ou diminuindo juntas, nós classificamos essa grandeza em diretamente proporcional. Coloca essas duas setinhas aqui na lateral que eu coloquei aqui para vocês entenderem, tá? Diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta automaticamente. Ou se uma diminui, a outra também vai diminuir. Ok? De novo, para quem não entendeu, as duas grandezas aqui no probleminha, nós temos a distância e o tempo. Se eu aumentar a distância, quanto mais longe for uma cidade, mais tempo a gente vai demorar para chegar. Então, se eu aumento a distância, o meu tempo também aumenta. Se eu fizer o contrário, não, eu quero ir para uma cidade mais perto. Se eu diminuir a minha distância, o meu tempo também diminui. Então, quando as grandezas, ela tem essa relação, a mesma relação, né, juntas, as duas aumentam ou as duas diminuem automaticamente, nós dizemos que são diretamente proporcionais. Vamos lá agora na página 144. Para a gente falar aí essas observações. 145, desculpa. Uma propriedade importante das grandezas diretamente proporcionais é que os valores correspondentes das duas grandezas variam na mesma razão. Considerando o x, os possíveis valores da grandeza de tempo, diferente de zero e y, os possíveis diferentes valores de distância, Note que a distância percorrida, y, depende do tempo de voo, x. Usando a sentença algébrica, y é igual a 450x, onde o y é a distância e x é o tempo. A distância em quilômetros, que será percorrida por esse avião em 4 horas. Então, nós vamos botar aqui, ó, y é igual a 450x, vezes 4. Faz aí a continha. Y é a distância e x é o tempo. Vamos lá. Quem já tiver o resultado, pode falar. 450x4 dá 1.800x, tia. 1.800, muito bem. 1.800km, né, que quer a distância. E agora, o tempo em horas necessárias para o avião percorrer? 2.250km. Então, é o valor de x que quer descobrir. Então, vai ficar 450x é igual a 2.250. O 450 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 2.250 dividido para 450. Qual é o valor de x, que é o tempo em horas? Divide aí para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem já tiver o resultado, pode falar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tia, eu não sei qual é esse negócio, mas deu 1,012,500. Tem certeza? 2.250 dividido por 450. Vê aí direitinho. Cinco? Cinco, muito bem. Então, nós temos aí, ó, cinco horas. Para percorrer 2.250 quilômetros, nós vamos utilizar aí, levar cinco horas. Tchau. 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 Um minutinho para copiar, para a gente poder falar sobre agora as grandezas inversamente proporcionais. Tchau. 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 Vamos a 146. Vamos lá, amiga que está valendo, pode continuar, por favor. Oi, alguém para ler, gente? Vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Lívia, Yasmin, cadê Leonardo, Pedro, que sempre lê? Oi, tia, pode ler? Pode. Observe no quadro a relação entre a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para fazer uma viagem de 180 km. O tempo varia de acordo com a velocidade, de maneira que duplicando a velocidade, o tempo é reduzido à metade. Triplicando a velocidade, o tempo é reduzido à terça parte. E assim por em diante. Ou seja, é uma situação em que a grandeza varia sempre na razão inversa da outra. Nesse caso, a velocidade e o tempo são as grandezas inversamente proporcionais. Quando a velocidade varia na razão de 30 km por hora para 60 km por hora, o tempo varia de 6 horas para 3 horas. Muito bem, olha só. Deixa eu falar aqui o que são grandezas inversamente proporcionais. Aqui nós temos duas grandezas, né? A velocidade e o tempo. E inversamente proporcional, nós vamos verificar aqui. A velocidade, ela foi aumentando, né? Repararam que nós aumentamos a velocidade? De 30 foi para 60 e de 60 foi para 90 km por hora. Quando a gente aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele aumentou ou diminuiu? Aumentou? Não, diminuiu, diminuiu. Diminuiu? Ó, tô colocando aqui a setinha. Ih, travou. As grandezas inversamente proporcionais acontecem exatamente o que eu acabei de falar. A velocidade aumentou, porém o tempo para chegar em um determinado lugar, ele diminuiu. Lembra que eu falei que diretamente proporcional, uma aumenta e a outra aumenta também? Agora, no inversamente proporcional, acontece ao contrário, o oposto. Quando uma aumenta, quando eu aumento a minha velocidade, o tempo que eu demoro para chegar nessa viagem, ele diminui. Porque se eu estou indo mais rápido, eu vou chegar em menos tempo. Entenderam essa interpretação? Grandezas inversamente proporcionais, nós aumentamos uma grandeza e a outra diminui automaticamente. Fica sempre uma setinha para cima e a outra setinha para baixo. Ok? A gente aumentou a velocidade e, com isso, o tempo para a gente chegar nessa cidade diminuiu. Se eu vou mais rápido, eu levo menos tempo. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós dizemos que a grandeza é inversamente proporcional. Em breve, nós faremos uma atividade no caderno relacionada a isso, tá? Para você aprender a classificar as grandezas indiretamente ou inversamente proporcionais. Há alguma pergunta sobre essa parte inversamente? Não, nenhuma pergunta. Ok, vamos para a página 147. Usando a sentença 180 dividido para x, lembrando que y é velocidade e x corresponde ao tempo, Determine em quanto tempo a viagem será realizada a uma velocidade de 100 quilômetros. Então, olha só. 100 quilômetros, né? Então, nós vamos botar aqui, só um minutinho. e y é igual a 180 dividido por x. y é igual a 18, né? 1,8, desculpa. Como é que eu transformo 1,8 horas, gente? 1,8 horas é o mesmo que uma hora inteira, mais 0,8 aqui, né? Horas. Como é que fica isso aí? 0,8 horas em 60. Multiplicando por 60. Vai ficar 1 mais 0,8, vou multiplicar por 60. Porque nós não temos horas decimais. Quando isso acontece, a gente multiplica por 60. Então, nós temos aqui uma hora inteira e 48 minutos. Então, para percorrer em uma velocidade de 100 quilômetros por hora, nós vamos chegar em 1 hora e 48 minutos. 1 minutinho aí para copiar. 1 1. 20 minutos. 3. 2. Obrigado. Todo mundo já copiou? Vamos agora falar quando as grandezas não são proporcionais. Para ser proporcional, as razões devem ser iguais. Para a gente dividir as razões, tem que ser da mesma espécie. Lê aí para mim, por favor. Vamos lá. Alguém para fazer leitura? Um menino agora. Duas meninas já leram. Um menino para poder fazer leitura das grandezas não proporcionais. Vamos lá. Gente, o menino para fazer leitura das grandezas não proporcionais. Nenhum menino, gente. Alguma menina gostaria de ler? Nós estamos perdendo tempo. O que está acontecendo hoje que vocês não estão participativos? Estão com preguiça? Quer primeira aula? Vamos lá. Alguém aí para fazer leitura? Ninguém, nem Yasmin, que sempre lê. Nem sempre há proporcionalidade entre duas grandezas. Observe a razão entre o preço e a capacidade de três embalagens de água mineral. Nós temos aqui duas grandezas, tá? Vou sublinhar para vocês. Capacidade e o preço. Então, uma garrafa de dois litros custa um real e oitenta centavos. Uma garrafa de cinco litros, três reais e sessenta. Uma garrafa de vinte litros de água custa nove reais. Se a gente for determinar a razão de cada uma dessas grandezas, ó, da garrafa de dois litros pelo seu preço, a razão é 1,1111. Esse tracinho aqui em cima indica que é uma dízima periódica, que o número está se repetindo infinitamente. Nós temos outra razão aqui, cinco sobre três e sessenta. A razão é 1,38. E ali do terceiro galão de água, né? A razão é de 0,22. Se as razões são diferentes, a gente entende o quê? Que não são proporcionais. Para ser proporcional, as razões devem ser a mesma. Ok? Vamos para a página 148, para poder fazer a atividade. Em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais. Se elas forem proporcionais, vamos classificar indiretamente ou inversamente proporcional. Ok? Como que a gente verifica se são proporcionais? Lembra que eu falei ontem? Aqui a gente vai transformar, ó, em uma fração. Vai ficar 13 sobre 37, igual a 25 sobre 41. A gente pode fazer o cruz credo que eu falei ontem com vocês, lembra? Multiplicar dessa forma para ver se vai dar o mesmo resultado. Façam a continha aí para a gente ver se é proporcional. 13 vezes 41 e faz 37 vezes 25. Dois minutinhos para poder fazer esse cálculo, para a gente verificar se a grandeza e idade é proporcional ao número de calçado da criança. Multiplica aí para mim. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. ضem. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Vamos lá. Alguém já tem a resposta de 13 vezes 41? Alguém fez a multiplicação de 13 vezes 41, gente? Um minutinho. Ok. Tia, dá 430... Não, 533. 533, pô. 13 vezes 41, 533. Agora, 37 vezes 25. 925. Muito bem, 925. Repara que, ó, o meu resultado foi igual? Não. Então, isso indica que não são proporcionais. Ok? Se o resultado aqui da minha multiplicação dos termos não for igual, não são proporcionais. Ok? Não são proporcionais. Vou colocar aqui. Agora, aqui na letra B. Quantidade de operários pelos dias de trabalho. Vamos botar aqui, ó. 5 sobre 12. Igual a 10 sobre 6. O que vocês acham? Que a quantidade de operários é proporcional ao dia de trabalho? Hein, gente? Aqui, se... Quanto mais operários eu tiver... Vou botar a setinha aqui para vocês entenderem. Quanto mais operários eu tiver... Eu termino em menos ou mais dias de trabalho? Em menos dias, né? Se eu tenho uma obra... Preste atenção. Se eu estou fazendo uma obra, quanto mais operários eu colocar para trabalhar nessa obra, eu vou terminar em menos dias. Então, só antes de fazer o cálculo, só de analisar, nós já sabemos que são proporcionais. E aqui, com essa setinha, eu já coloquei, ó. Quanto maior a quantidade de operários, menos dias de trabalho. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, são inversamente... Proporcionais. De novo. No caso da letra B, nem precisou fazer o cálculo. Por quê? Se eu tenho uma obra, quanto mais operários eu tiver trabalhando, em menos tempo... Menos tempo eu vou utilizar nessa obra, né? Quanto mais gente trabalhando, a gente termina mais rápido, em menos tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcionais. Letra C. Para o preparo de 300 ml de suco, são necessários 100 gramas de polpa de fruta. Para o preparo de 1,2 litro de suco, são necessários 400 gramas de polpa de fruta. Vamos a setinha aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de suco, eu tenho que aumentar ou diminuir a quantidade de frutas? O que vocês acham? Aumentar. Aumentar. Se eu quiser fazer uma garrafa maior de suco, eu tenho que ter mais polpa de fruta. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra também, são diretamente... Proporcionais. São diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais. Não, 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 não. Então, eu vou deixar aqui. Vamos lá. Copiando aí. E nem vai dar para fazer o número 2. Então, termina de copiar. Para que a gente possa fazer tudo direitinho. Na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente continua falando sobre essas grandezas. Para vocês identificarem o que é uma grandeza. Se existe proporção. Ah, professora, existe proporção. Então, vamos aprender a classificar em inversamente e diretamente proporcional. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que na próxima aula vocês estejam... Bom dia! Bom dia, França. Bom dia. Deixa eu só encerrar aqui para voltar para a sala. Espera aí. Eu estou compartilhando a tela e eu não consigo ver nada. Por favor. Eles estão muito quietinhos hoje, Lorena. Até sentir falta deles. Estou vendo. Logo hoje, né? Hoje é um dia tão especial. Não participaram da aula, está ligando aqui a câmera que o computador demora. Para eu compartilhar a tela e voltar para a outra, essa internet. Agora está ali. Tudo bom? Agora estou te vendo. Tudo bem. Graças a Deus. Eu vim aqui para parabenizá-la pelo dia de amanhã. Muito obrigada. Estão tão quietinhos hoje, né? Estão, viu? Não quiseram ler, não falaram resposta. Tia, parabéns aí também. Muito obrigada. Parabéns pelo dia dos professores. Vamos acordar. Parabéns, professor. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns também para a Tia Lorena. Tantos anos aí trabalhando conosco. Né, Lorena? É mais do que professora. Tia Lorena abrange tudo. Nada. Nós que agradecemos a vocês pela dedicação, pelo carinho aqui com os nossos alunos. Pelas superações, né? Pelas se reinventando todos os dias. E, graças a Deus, estamos caminhando muito bem. Parabéns pela sua dedicação e obrigada por tudo. Tá bom? Muito obrigada. Beijo, obrigada. Beijos, crianças. Igualmente. Um beijinho. Tchauzinho. Fique com Deus. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.